Bane Chaco não, pô. Bane Chaco não, pô. Retardado. Ah, viado, sério mesmo? Então beleza, pô. Bane Chaco aí. Olha esse banho. Ah, viado, queria jogar de Chaco, mano. Pô, cara, que raiva, velho. Tomar no cu, cara. Nossa, mano, que raiva, tio. Dá a dodge, estão tentando te tiltar. Porra, estão no Smurf aqui. Foda-se. Perco o jogo feliz da vida aqui. Lucas Forte, mestre. Filho da puta ruim do caralho. Tomar no cu. Caralho, mano, como eu odeio esse jogo, mano. Tóxico? Não viu nada ainda. Uma puta do caralho, mestre fodido. Eu tenho a Z mid, mano. Olha esse time, viado. Se ele é mestre fodido, eu que sou o Prato, sou o quê? É, até prata. Ele é o mestre fodido. Tem carniça nesse elo, mestre. Sou jogadorzinho duvidoso. Nem bom o suficiente pra ser Challenger. E nem ruim o suficiente pra ser... Diamante. Devia trolar esse game aqui, velho. Sério mesmo. Bom, se for dar ruim, eu trolo. Foda, foda-se. Lembra, eu não tenho Flash. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Mano, o que você está fazendo, parça? O que você está fazendo, parça? E dando dicas... O que você está fazendo, parça? 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 O que você está fazendo. O que você está fazendo, parça? Legenda Adriana Zanotto